Aquilo que foi o Memorando de Entendimento, que aqui foi trazido, como se recordam, e foi trazido em agosto, numa altura um pouco inopinada, mas que tinha a ver com a necessidade de haver uma assinatura conjunta, foi um documento que foi apresentado aos municípios, aos seis municípios, por parte do Governo. Nós assinamos esse Memorando no princípio da boa-fé, e o princípio da boa-fé tem que havia um negócio que tinha um preço. É evidente que agora aquilo em que se sustenta é que um estudo posterior da Universidade Católica, que não é nosso, não é nosso, como sabem, é um estudo que terá sido pedido pela STCP para o Governo, demonstra ali uma divergência de um milhão de euros. Um milhão de euros que acabem, resultam para o município do Porto, numa honoração de 700 mil euros no orçamento do próximo ano. É mais ou menos isto, porque depois isso já se atenuou. Eu queria deixar aqui a nota de que considero que, a partir do momento em que nos é proposto aos seis municípios um determinado entendimento, em que nós assinamos um Memorando de Entendimento com base nisso, custa-me muito a compreender como é que o Governo depois, através de um Decreto-Lei, que no fundo não pega nos documentos desse Memorando e faz disso um anexo ao Decreto-Lei, depois, passados alguns meses, chega à conclusão por imposição, julgo que o Ministério das Finanças, mas para mim o Governo é o Governo, dizem já agora vocês vão ter que pagar mais alguma coisa. Como nós somos de boas contas, queria dizer que, independentemente do facto de eu entender que isto é muito importante para o município do Porto assumir as suas responsabilidades na SACP, este é, mais uma vez, peço desculpa, um mau exemplo de descentralização, porque, basicamente, vai honorar os municípios desonerando o Estado, mas, acima de tudo, aplicando-nos um preço diferente daquele que tinha sido combinado. Se esta Câmara fez uma reunião extraordinária para aprovar um Memorando de Entendimento, depois ignorar esse Memorando de Entendimento, ou, pelo menos, não assumir todos os compromissos que faziam parte desse Memorando de Entendimento, é profundamente lamentável e demonstra uma má fé de parte do Governo do Partido Socialista que só se pode compreender no contexto temporal em que as coisas decorreram. Isto é, era preciso aprovar o Memorando de Entendimento para fins de campanha eleitoral e, depois, a campanha eleitoral está terminada, agora vamos mandar isto tudo para as ortigas. e isto, de facto, é um comportamento que tem que ser salientado, porque é lamentável. A CDU também se associa a este protesto pela situação que se passou, mas recorda que não há só este problema neste decreto-lei e que, quando votámos contra o Memorando de Entendimento, já chamámos a atenção para as diversas questões que ficavam em branco, ou seja, sem uma assunção clara de responsabilidades por parte do Governo a partir de 2023. Foi esta questão, já, que nos levou ao voto contra, por considerarmos que é uma verba muito grande a recair sobre os municípios. Sabemos que o Porto, felizmente, tem condições financeiras para o suportar, tem a taxa turística neste momento, tem outras fontes de financiamento, mas sabemos que isto é para seis municípios e que nem todos têm estas condições. E que, de facto, há um desentendimento de princípio que se afirme, obviamente, aquilo que estava protocolado inicialmente. Portanto, estamos concordantes com a posição expressa nesta proposta. O Memorando de Entendimento, eu fiz a reunião extraordinária porque pretendi ir à assinatura do documento tendo o assunto aqui se discutido. Acho que, democraticamente, e houve outros municípios que não fizeram assim. Nós entendemos fazer assim, eu acho que fiz bem. Mas o Memorando de Entendimento é, se quiserem, é um contrato que depois, esse contrato estipula as regras que depois deviam estar plasmadas na concretização de uma coisa que passou por um decreto-lei. A verdade é que mais valia não termos assinado Memorando de Entendimento nenhum. Podia não se ter assinado. O Memorando de Entendimento transforma-se assim, que foi assinado de sopetão, transforma-se assim, a meu ver, num instrumento inútil. E eu não gosto de incomodar os seus vereadores, os seus vereadores, os seus vereadores em férias. E não gosto, principalmente, que a Câmara Municipal do Porto e os seus eleitos, porque nós somos os seus eleitos, sejam levados a assinar um documento, convencidos que estávamos a fechar um negócio. E, afinal, aquilo era uma declaração de intenções que acabou por não ser concretizado, porque uma das partes resolveu alterar as regras. E alterar as regras a meio do jogo não faz muito parte daquilo que eu gosto. E, portanto, entendendo eu que isto deve ainda assim ser aprovado, lamento que, por uma verba ainda por cima, irrisória, e estamos a falar no Estado que consolida as contas das Câmaras e consolida com o Estado Central, que num caso desses tenham resolvido por uma teimosia, porque não posso ver que seja outra coisa que não seja uma teimosia, dizer assim, é para os municípios paguem lá mais um milhão e tal deles. Acho lamentável. Obrigado.